Pois é, e se você achou que já viu de tudo, se liga nessa, o WhatsApp Premium, uma versão paga do aplicativo mais usado do mundo, o mensageiro mais usado do mundo. E aí, o que você acha? Acha que o tio Zuki já tá colocando suas garras de fora e começando a cobrar pelo aplicativo? Então fica nesse vídeo pra você tá entendendo tudo que tá se passando nessa nova versão do WhatsApp, o WhatsApp Premium. Então já sabe, deixa o seu like pra ajudar na divulgação, se inscreve no canal e deixa ativo todas as notificações pra você ser o primeiro a saber. Quer apoiar o canal? Então deixa o seu valeu demais e tenha o seu comentário destacado. E assim, não perder nada do Yodroid. E que tal você receber cupons de desconto e cashback em todas as suas compras? A Cupomonia faz isso pra você. Baixando pelo nosso link, você já começa ganhando. Com 5 reais de graça, na hora. Aproveita os cupons diários pra gastar como quiser nas principais lojas. Cupomonia, o novo jeito de gastar ganhando dinheiro. E o WhatsApp sim, vai ter uma versão paga. Foi divulgado nesse último dia 19, na última quinta-feira, uma versão paga do aplicativo com novos recursos. Essa versão é mais voltada para empresas, mas qualquer pessoa pode assinar se quiser. E não, você não é obrigado a usar a versão Premium, a versão paga. Pode continuar usando o plano free de graça normalmente. E falando em versão paga de aplicativo, se eu não me engano, o Telegram também tá pra lançar. A sua versão paga com novos recursos ao aplicativo. E quem lançar primeiro vai ser o Copião. E alguns desses novos recursos que vão aparecer no WhatsApp Premium, na sua versão paga, é a parte do link personalizado. Você vai poder enviar aqueles links curtos que o WhatsApp Business oferece, mas agora você pode editar esse link na versão Premium e mandar ele personalizado da forma que você quiser. Outra opção que tá chegando na versão paga do WhatsApp é a opção onde você tá colocando 10 aparelhos conectados apenas a uma conta. A versão básica normal, que é essa que a gente tá utilizando atualmente, você pode colocar 4 dispositivos, mas agora com a versão paga serão 10. E outra coisa que tá chegando no WhatsApp é a possibilidade de sim, finalmente, você poder sair do grupo de fininho, sem dar explicações. Simplesmente você vai sair do grupo e ninguém vai ver. Isso vai tá chegando, eu acho que vai ser uma das melhores coisas que tá chegando. Uma das coisas que a galera mais queria, que bate direto de frente com o Telegram, é o serviço de armazenamento em nuvem. E isso vai chegar para todas as contas, pelo menos foi o que deu pra entender na matéria, que será gratuito. A hospedagem em nuvem será gratuito, oferecido pelo Ameta, o antigo Facebook, né? O Facebook que viu Ameta, vocês entenderam. Isso tudo, além de outros recursos que não foram divulgados até o momento. Mas a promessa é de vir novos recursos, eu acho que um recurso de privacidade seria bem interessante para as empresas. E outra coisa que não foi divulgada ainda foi o valor da cobrança, da assinatura. Foi o primeiro contato, né? Esse novo WhatsApp que está surgindo, o WhatsApp Premium, os valores que serão cobrados. Mas logo logo, com certeza, vai tá saindo mais informações que a gente vai trazer aqui pra vocês. E aí, vocês gostaram? Então, você assinaria o WhatsApp Premium, mesmo que você não tenha uma empresa para gerenciar com o WhatsApp profissional? Você assinaria, você pagaria para estar utilizando o WhatsApp? Comenta aqui embaixo. Galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixe um like, se inscreve no canal, ative as notificações. Para o Fernando, que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho